Fala pessoal, estou disponibilizando mais um áudio do pastor David Yong Cho, onde ele fala sobre a importância do pensamento para o resultado que se quer obter. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever em nosso canal e também ativar o sino das notificações. E não se esqueça de deixar o like no vídeo, pois ele é muito importante para nos ajudar a difundir a nossa mensagem. Que Deus te abençoe e bom estudo! Muitas pessoas ainda vivem com suas mentes antigas depois da conversão. Esta maneira antiga de pensar é limitadora. Desta forma, Deus fica limitado pelo tipo errado de vida de pensamento. Afim de andar intimamente com Deus, é preciso que você renove sua mente e seus pensamentos. Se você não renovar seus pensamentos, Deus não pode descer e ter comunhão com você. Deus não habitará uma mente poluída, assim como peixes e pássaros não permanecem num lago poluído. É preciso que você renove seu pensamento para que a fé possa surgir através da sua vida de pensamento. A fé simplesmente não surge de seu espírito interior. A fé vem em cooperação com seus pensamentos, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Primeiro é preciso que a pessoa ouça e, através do ouvir, a palavra de Deus chega-lhe aos pensamentos. Mediante a vida de pensamento, os pensamentos de Deus entram em seu espírito e produzem fé. Portanto, se a pessoa não renovar seus pensamentos, não poderá compreender completamente a palavra de Deus. E sem a renovação da mente e sem o ouvir da palavra, a pessoa não pode ter fé, pois a fé vem pelo ouvir. E o que ouvimos? Ouvimos os pensamentos de Deus. A arena do seu pensar enxerta os pensamentos de Deus e produz a fé. E através da fé, Deus pode fluir de você para os outros. A sua vida de pensamento é demasiadamente importante. Você deve renovar sua mente. Há três passos que você pode usar para renovar sua mente. E é preciso que você oiciga a fim de conseguir uma renovação de sua vida de pensamento. O primeiro passo é mudar seu pensamento de uma atitude negativa para uma positiva. Para termos um exemplo, demos uma olhada em Pedro, o discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus estavam em um barco no mar da Galileia. Era noite escura e tempestuosa. E as ondas eram tão altas que o barco estava a ponto de virar. Lutavam desesperadamente para manter o barco flutuando, quando repentinamente viram Jesus Cristo andando sobre as águas, indo em sua direção. Naquela época, havia uma crença popular que, ao ver o marinheiro um fantasma no mar, seu barco afundaria. Por isso, quando os discípulos pescadores viram a Cristo, ficaram paralisados de medo, pensando que seu barco ia afundar e que iriam afogar-se. Mas Jesus falou, Pedro gritou, Pedro sempre falava sem pensar. Era um homem terrivelmente emocional, mas tinha o dom da audácia, de modo que Deus o usou. Cristo, então, disse que ele fosse. Ao ouvir esta ordem, imediatamente aceitou a palavra de Jesus e seu pensar foi renovado. Humanamente falando, Pedro jamais poderia andar sobre a água, mas ao aceitar a palavra de Jesus Cristo, instantaneamente sua mente foi renovada. Pedro mudou seu pensar de uma atitude negativa para uma positiva. Pedro jamais acreditaria poder andar sobre as águas, mas ao ouvir o mandamento de Jesus e ao aceitar esta ordem, mudou seu pensamento. creu que podia andar sobre as águas, mudou seu pensar e os homens sempre agem de acordo com seus pensamentos. Quando Pedro renovou seus pensamentos, quando creu que podia andar sobre as águas, agiu de acordo com isto e saltou fora do barco. A noite continuava escura e tempestuosa e as ondas muito altas, mas Pedro arriscou audazmente sua vida, lançando-se ao mar pela fé e começou a andar sobre as águas. Os milagres sempre seguem uma mente renovada. Quando percebeu que podia andar sobre as águas, Pedro enfrentou as ondas. Seus pés molharam-se com a espuma, deu passos sobre a crista das ondas. Ele estava andando sobre as águas, mas subitamente olhou ao seu redor, viu os negros vales criados pelas ondas e começou a voltar a seu antigo modo de pensar. Olhem para mim, pensou ele, não sou eu um ser humano? Estou andando sobre as águas e não podemos fazer isso. Nós, os seres humanos, devemos andar na terra, não na água. Não sou um peixe, mas olhem para mim, estou andando sobre as águas. E isso está errado. Isto me é impossível fazer. Ele mudou seu padrão de pensamento, pensou que não podia andar sobre as águas e instantaneamente começou a afundar-se. Deus relaciona-se com cada um de nós através da nossa vida de pensamento. Quando Pedro recebeu a palavra reima de Cristo, renovou seu pensamento e por isso pensou que podia andar sobre as águas e andou. Mas ao mudar seu pensamento e pensar ser isso impossível, imediatamente começou a afundar-se. Este é um conceito muito importante, pois segundo o pensar dos homens, também será sua ação. Se você pensar ser um rei ou uma rainha, agirá como rei ou como rainha. Se pensar ser indigno e não ter valor nenhum, então agirá como se fosse indigno e não tivesse nenhum valor. De modo que é vital que renovemos nossos pensamentos e pensemos positivamente. E aí Obrigado.